Mas eu sei que não fomos lá de mãos vazias, não é? Correnta como sempre Ele produz um escutado poderoso à sua frente Game Lapse Vamos lá pessoal, comecei aqui a nossa partida de Suscrade Odyssey Acho que é por aí Nossa, a gente é partida Aiden Aiden, não fecham seus olhos Aiden Aiden Ah claro, você não pode dormir o dia todo Tio, Brenna Eu estava tendo um sonho, um mesmo sonho E com a mesma linda mulher, ela estava tendo me dizer alguma coisa Tendo me dizer algo importante Ah sim, aquele sonho eu não acho que você já é maduro O suficiente é para saber, Aiden É a hora de revelar quem é essa mulher E mais importante o que ela está tentando te dizer Mas ela está tentando te ajudar O que você quer dizer, você sabe disso? Tudo? Se ela não é uma mera mortal, mas um semi-deus Quero ser a chegada de grandes guerreiros em Vasco O que ela está dizendo é Aiden Seu destino chama o que você foi escolhido para viajar a grandes distâncias Através de um vasto campo como você ainda Se você encontraria vários cavalos Quando você chegar lá, você deve alimentá-los para seu tio Brenna Para ajudar seu tio Brenna Muito engraçado, seu tio Você deveria fazer o stand-up na cidade de Midwalker Você deveria ser comediante na praça de Midwark Eu vou pensar sobre isso No entanto, uma vez que você está aberto e pronto para fazer um trabalho real Vem me ver Vamos lá, pessoal Conhecer essa partida aqui Transcrage Odyssey Coelho ali, coelho Boa cara Do you need me to do anything? As a matter of fact, yes I spotted Chumley Running over by the goat pen like Grimlock's hordes And returned from the dead You know how he is Probably nothing more than a wolf cub Sitting around Anyway, go get him and find out what happened this time He's probably hiding under the wheelbarrow again Who hides under a wheelbarrow? Let's go 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 O que é isso e eu? O cara é o mundo que eu comecei na outra área Outra vez? Olha o silencio O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha! Eu gosto de eles, não se preocupe, eu vou espantá-los O que está acontecendo? Provavelmente não, certo? Não se esqueça de seu pai e sua espada, certo? Eles estão lá na mesa Espada e escudo, vamos lá O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já está acontecendo? Não é que está acontecendo? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não é uma coisa vivante, por isso, mas ele é tão verdadeiro como você ou eu, e muito, muito mais velho. Como a árvore de sabedoria, ele tem conselhado a família da família por centenares. Peguei meu Royal Seal, diga que seu proprietário precisa de sua ajuda. A árvore de sabedoria, diga que seu proprietário precisa de seu proprietário, diga que seu proprietário precisa de seu proprietário. Não tem problema, ele não está. Seja majestade, me desculpe. Eu não sabia. Claro que você não. Não importa o que você está fazendo, nós passamos por isso agora. Essa missão que você está fazendo deve ser feita em segredo. Não diga ninguém sobre seu propósito ou sobre mim. Existem forças que trabalham na terra, além de nossos mortos, eu tenho colocado você e seu pai em perigo apenas por estar aqui. Ok, morro, feijão. Eu não vou te falhar, princesa. Você vai ficar aqui até eu voltar? Como você disse, eu não estou em condição de viajar, então, sim, vá para o sul, para o Oval Plains. Vem, Enturas. Maria, eu estou com você, Aiden. Isso é um subúrbio da floresta, vamos lá. Acabou. Acabou. Olha, para a gente saber que esse tabuzinho é muito beleiro. Parece que eu tinha visto antes e agora. Aparece um pouco dessa, por favor, é um subúrbio da floresta. Olha aí! Como é isso, papo? Meu Deus! Eu sei! É nóis! Eu não tenho medo. Ai, ai, vamos ver. Ainda mais começa. Vamos, vamos passar a bebeleza. Vamos pegar aqui essa caixa. Uma peninha para as típidas da guerra, sempre foi uma feiticeira lendária que enganou a morte ao dividir sua consciência em milhares dessas penas. Cada uma carrega uma parte, tanto do que ela foi há séculos. Vamos pegar aqui essa feiticeira. Já vai lá, 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 vai lá. Vamos pegar aqui. 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 O que é isso? 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 É isso? Eu vou ter caminho atrás de uma faculdade. Eu vou para o Midwalk. Mas não estareia aqui. Poxa, eu não consegui falar disso Nossa, eu tenho um mensagem para você Eu acho que é urgente, mas o que está acontecendo? Os orcs estão invadindo de novo? Eles estavam invadindo dentro de Los Galos por alguns dias Mas eles estão subindo nos últimos dias E surpreendam que vários de nossos garrisonos Agora deixa eu ver seu mensagem Isso é muito importante Podemos mudar o tempo de batalha com isso? Você disse que o Mid-Walk é seguro Como eu vou chegar lá? Há uma fortificação lá, eu não consigo Meio Reia com você Vou chegar lá E afalso Que themapá Minas Tchau, tchau. 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 Tchau.